Impressão feminina é um premier que vai detonar com certeza. Depois são os fabricantes, tá? São eles próprios que fabricam. Você pode comprar no varejo, pode comprar no atacado também. Agora, o que tá demais aqui fora o preço é que você que quer revender os produtos deles aqui, eles vendem, mas em consignação. Quer dizer, você vai poder levar uma porção de mercadoria, ganhar um bom dinheiro, não vai investir dinheiro nenhum na hora. Só depois, quando você vier acertar. É isso, Odassi? Exatamente isso. Eu quero ver você aqui. E você vai sair dessa crise. Você, sacoleiro, você, você que é lojista, você que quer abrir o seu negócio, aqui você tem a oportunidade de levar a mercadoria em consignação. Nós fazemos isso pra você. Nós entregamos essa mercadoria nas suas mãos. E você vende e você só paga aquilo que você vender. Então já vamos dar uma ideia de preço pra você. Regatão em viscose. Dá uma olhada. Sabe quanto você vai pagar? Um realzinho e 87 centavos. Gente, um real e 87 centavos é um preço demais. Tanto no varejo, pra você que queira revender. Vestido. Dá uma olhada nesses mini vestidos. Em viscose. Muito bem trabalhado. Com botãozinho, olha. Tem outros modelos pra você conferir. Por 12,50. Olha esse aqui que graça. Por 12,50. Quer dizer, é um preço muito legal. Calça, você não vai acreditar. Olha, com detalhe de preguinha. Bolsa, um acabamento legal. Várias cores. Sabe quanto? 4,40. 4,40. Qualquer uma dessas calças. Você quer saia? Eles têm também. Dá uma olhada nesta saia com detalhe em botão. 8,80. 8,80. Tem outras opções. Tem inclusive em crepe, viscose. Pra você escolher aqui na impressão feminina. Fala. Exatamente. Essa coisa de... Fala, fala, Odacy. De, 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 de. Exatamente. E com signação, isso é nosso. Isso é nosso. Então vem, ele quer vender. A impressão feminina. Venha pra cá. Venha pra cá. E aproveite, inclusive, toda essa euforia aqui do Odacy. Promoção até sábado, dia 28, de segunda a sexta, das 9h às 7h. Sábado, das 9h às 6h. Domingo, dia 22, das 10h até as 2h. Rua Deputado Lacerda Franco, 47 em Pinheiros. Rua Doutor João Ribeiro, 382 na Penha. Os telefones 814-4559 e 4699735. Você não pode perder. Impressão feminina. Rua Doutor João Ribeiro, 382 na Penha. Rua Doutor João Ribeiro, 382, da Penha. E a gente pode perder.